Então, qual é a sequência inteligente de sete passos para partir do zero até R$10.000 em oito semanas? Vamos lá. Em primeiro lugar, você precisa fazer um mini planejamento, tá? Respondendo três perguntas. O que vender, de quem comprar e onde vender? E eu falo mini planejamento porque como tudo muda muito rápido, né? E o tempo todo, você precisa planejar e executar ao mesmo tempo. Então, dá para responder só essas três perguntas. Depois disso, você vai validar esses produtos escolhidos no mercado livre. Vai colocar à venda esses produtos de diferentes segmentos, tá? Pode ser bem variado mesmo, porque aqui você vai estar testando e vai verificar o que vai dar mais certo para você. Por que o mercado livre? Porque ali já existe um tráfego de milhares de pessoas e é um tráfego orgânico, gratuito. Não precisa pagar nada, não. No terceiro passo, aí sim, você já tem algo testado que está te trazendo dinheiro. Agora, você pode ter, por exemplo, o custo da abertura de uma empresa, sair da pessoa física e partir para um MEI, por exemplo. No quarto passo, você vai fazer a divulgação nas redes sociais. Vai tornar as mídias sociais como mais um canal de venda, porque você já está constituindo aqui uma marca própria. No quinto passo, de conquista, aqui sim você inicia a sua loja virtual, por quê? Olha só o grande erro que eu vejo muitas pessoas fazendo. Já começa daqui mesmo, criando uma loja virtual como primeiro passo. Você nem testou quais são os produtos vencedores. E olha quanto tempo desperdiçado cadastrando mil produtos. Sendo que se você validar primeiro, você vai cadastrar só aqueles que realmente funcionaram para você, economizando tempo aqui. O sexto passo é a expansão nos marketplaces. Porque como você já tem agora o seu endereço próprio da loja virtual, que muitos marketplaces é necessário para entrar nas grandes marcas, como a Senova, B2W, Walmart, Netshoes e assim por diante, aqui você vai ter mais facilidade para entrar nos grandes marketplaces. E o sétimo passo é a impulsão. É investir tráfego pago. Novamente, você já sabe o que deu certo para você. Os produtos campeões. E vai investir para vender mais somente nesses produtos. Faz sentido para você iniciar um negócio nessa sequência? Tem lógica para você aqui? O que isso significa, né? Está vendo aqueles passos dourados ali? É isso que eu chamo de negócio de quatro rendas. Porque são quatro fontes, quatro canais de renda no e-commerce. Através, primeiro, do Mercado Livre, segundo, redes sociais, terceiro, loja virtual própria e quarto, na quarta renda, os grandes marketplaces, que estão ali naquela sequência dentro dos sete passos, está vendo? Isso significa mais lucro em menos tempo. O que vender? E aí Obrigado.